Para revestir uma cadeira, foi utilizado um tecido em formato quadrado, medindo 60 centímetros de lados. Qual a área em metro quadrado desse tecido? Essa questão aqui é muito fácil. Vamos lá. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar aqui, 60 ao quadrado. 60 ao quadrado vai dar 3 e 600. Aí o aluno agoniado vai olhar as opções e não vai encontrar a resposta. Pô, questão ridícula. Tem que anular, tem que anular. Só que o cara quer a área em metro quadrado. E você achou em centímetro quadrado. Entra de novo a matemática básica. Tem que saber converter os valores. metro quadrado, centímetro, metro, decímetro e centímetro. Opa! Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, teoricamente eu volto duas casas. Só que agora cada casa vale 2. Então, na verdade, eu não volto duas casas. Eu volto o quê? 4. É só olhar o expoente. É o macete do expoente. Você tapa ali aonde você está. Tapa aonde você está. Centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu estou no centímetro. Eu vou tapar. E vou contar ali os expoentes. Duas casas. Aí você vai olhar os expoentes. Na verdade, não são duas. 4. É só você contar ali os expoentes. Aí você não erra. Então, na verdade, eu não tenho que voltar duas casas. Eu tenho que voltar quatro. Então, está aqui. 3 e 600. Voltando quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Então, o valor seria 0,36 metros quadrados. Jorando ali, gabarito, letra A.